Oi a todos, bom dia. Então, dando prosseguimento aos nossos vídeos devotados sobre filtração, hoje eu vou apresentar o cálculo da velocidade mínima de fluidificação para meios filtrantes do tipo dupla camada. Lembrando, nós já fizemos um vídeo falando sobre a teoria, o conceito do que é a velocidade mínima de fluidificação. Fizemos um primeiro exemplo onde nós trabalhamos com meios filtrantes do tipo monocamada, que são relativamente comuns no tratamento de águas de abastecimento, mas nós temos em projeto de ETAs, é muito comum nós utilizarmos filtros do tipo dupla camada areia antracida. E aí o cálculo da velocidade mínima de fluidificação é um pouco diferente. Nós vamos ter que abordar de uma outra forma. Bem, então, apenas para fazer uma breve recordação, nós vimos que a velocidade mínima de fluidificação é uma condição muito particular do meio filtrante quando eu introduzo uma vazão de retrolavagem. Ou seja, eu vou introduzir uma vazão em sentido contrário ao escoamento, estamos falando especificamente de filtros do tipo fluxo descendente, então a gente fala sempre em vazão de retrolavagem, porque em sentido contrário ao escoamento no filtro, no modo filtração, nós vamos introduzir uma velocidade de água ascensional. Essa velocidade é definida como sendo a vazão de retrolavagem dividido pela área do filtro. E existe uma condição muito particular de velocidade ascensional no qual o meio filtrante está na iminência de iniciar o seu processo de expansão. Ele não se expandiu ainda o meio filtrante encontra-se na forma de leito fixo, ele vai iniciar o seu processo de expansão e essa velocidade mínima de fluidificação é uma velocidade tal no qual eu tenho uma condição onde o meio filtrante ainda está fixo, mas na iminência de expandir. Esta velocidade nós chamamos de velocidade mínima de fluidificação. Abaixo da VMF, o meio filtrante apresenta uma variação da perda de carga linear com a velocidade ascensional. Acima da VMF, a perda de carga permanece constante e independe da velocidade ascensional. Portanto, é um ponto particular muito relevante na operação de filtros, na definição de como que esses filtros serão submetidos ao processo de lavagem. O que nós vamos fazer hoje? Eu vou apresentar um segundo exemplo de cálculo, onde agora nós temos um meio filtrante do tipo dupla camada areia-antraceto, ou seja, eu tenho uma camada de areia seguido de uma camada de antraceto. Isso aqui é um filtro, tipicamente um filtro dupla camada areia-antraceto, que é muito comum nas estações de tratamento de água. O filtro que eu vou fazer o cálculo para vocês, ele é composto, a primeira camada por areia, com altura de 30 centímetros, um diâmetro efetivo de 0,5 milímetros, um coeficiente de uniformidade igual a 1,6, uma massa específica igual a 2.750 quilos por metro cúbico, uma porosidade de 0,45 e um coeficiente de esfericidade de 0,8. São as propriedades físicas do meio filtrante. Nós temos, seguido a camada de areia, uma camada de antraceto, cuja altura é igual a 50 centímetros, ou 0,5 metros, um diâmetro efetivo igual a 1 milímetro, um coeficiente de uniformidade também igual a 1,6, uma massa específica do antraceto igual a 1.600 quilos por metro cúbico, uma porosidade igual a 0,55 e um coeficiente de esfericidade igual a 0,50. Nós vamos adotar no nosso cálculo uma temperatura da água a 20 graus Celsius e, com isso, nós temos a massa específica da água e o coeficiente de viscosidade dinâmica da água, do fluido, ou seja, as propriedades físicas, elas são conhecidas. Então, o que é que eu tenho agora? Agora, eu tenho dois materiais filtrantes com características, com propriedades físicas distintas. Eu tenho areia e tenho antraceto. E o que significa isso? Significa que a areia, ela tem uma velocidade mínima de fluidificação, que é característica dela. O antraceto também tem a sua velocidade mínima de fluidificação, que é uma característica do antraceto. E a pergunta é, como o meio filtrante dupla camada areia e antraceto, qual das duas velocidades mínimas de fluidificação que eu adoto? A questão é que eu não posso adotar nem da areia e nem do antraceto. Nós vamos ter que fazer uma composição dessas velocidades mínimas de fluidificação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a velocidade mínima de fluidificação da areia, nós vamos calcular a velocidade mínima de fluidificação do antraceto de forma independente e depois nós vamos fazer a sua composição. Nós já mostramos isso no nosso vídeo anterior. Como é que eu faço o cálculo dessa velocidade mínima de fluidificação para um meio filtrante do tipo monocamada, em que tipicamente nós utilizamos no tratamento de águas de abastecimento? Esse meio filtrante tem características granulométricas. Quais são as propriedades clássicas granulométricas de um meio filtrante que nós utilizamos no tratamento de águas de abastecimento? Eu conheço o diâmetro efetivo, ou D10, e eu conheço o coeficiente de uniformidade, que é uma relação entre o D60 e o D10. Vou colocar aqui. Lembrando que essa distribuição granulométrica é uma distribuição cumulativa de massa, ou seja, eu faço um ensaio granulométrico e eu ploto os diâmetros em função da porcentagem que passa numa determinada peneira. Então, normalmente, o que eu conheço? Eu conheço o diâmetro efetivo, ou D10, e conheço o coeficiente de uniformidade. De posse do D10 e do coeficiente de uniformidade, eu consigo estimar o D90. Normalmente, o D90, ele não é normalmente fornecido pelos fornecedores de meios filtrantes, mas eu posso calcular o conhecido de âmbito efetivo e o coeficiente de uniformidade. Eu faço uma aproximação. Se eu tiver a curva granulométrica, aí é tranquilo, não tem maiores problemas. E aí, lembrando, o que nós fazemos? Nós fazemos uma... Agora, vamos voltar para cá de novo. Vamos voltar para cá. Subir um pouco mais. O que nós fazemos? Como o nosso meio filtrante, ele apresenta uma desuniformidade de diâmetro em função da altura, o que nós fazemos? Nós dividimos o meio filtrante em subcamadas e cada subcamada vai ter um diâmetro representativo. Então, o que normalmente a gente faz? A gente divide o filtro em subcamadas, normalmente cinco subcamadas. Então, cada subcamada vai apresentar 20% em massa do meio filtrante. E aí, como normalmente eu tenho uma gradação de diâmetros, os diâmetros maiores estão na face inferior do filtro, os diâmetros maiores na face inferior e menores na face superior. Então, normalmente nós adotamos um diâmetro médio. Como aqui eu tenho 20%, de 0 a 20%, a gente adota o D10, D30, D50, D70, D90. Ou seja, eu vou fazer uma gradação de diâmetros em função da altura. Então, o que eu tenho? O que eu conheço no meio filtrante? Eu conheço o diâmetro efetivo, conheço o coeficiente de uniformidade. Aí, o que eu faço? Eu calculo o D60 e calculo o D90, pelas expressões que nós vimos anteriormente. A definição de coeficiente de uniformidade e o D90. Ou seja, eu conheço D10, calculo o D60 e calculo o D90. A partir daí, eu vou fazer uma interpolação e eu vou calcular o diâmetro D10, D30, D50, D70, D90. Lembrando, o que significa? Qual é o conceito de D10? D10 significa que é o diâmetro no qual 10% em massa do meu meio filtrante como um todo, 10% apresenta diâmetro inferior a este valor particular. Ou seja, se o meu diâmetro efetivo, por exemplo, D10 é igual a 0,5 milímetros, significa que 10% em massa do material apresenta diâmetro inferior a 0,5 milímetros. E assim sucessivamente. Então, o que eu vou fazer? Eu conheço o D10, calculo o D60 e o D90 e eu vou por interpolação determinar o D30, o D50 e o D70. Nós já vimos isso, como eu vou fazer em vídeos anteriores. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o cálculo da areia. Lembrando, qual é o meu objetivo? Eu vou calcular a velocidade mínima de fluidificação da areia, como se ela tivesse isolada, como se ela fosse um meio filtrante isolado, no tipo monocamada. O que eu conheço? A altura do meio filtrante é 30 centímetros. Se eu dividir em 5 camadas, a espessura de cada camada vai ser igual a 0,06 metros. Então, eu conheço a espessura do meu meio filtrante. Eu não utilizo no cálculo, mas é apenas para fins didáticos. Qual é o valor do D60? O D60 é o coeficiente de uniformidade vezes o D10. O coeficiente de uniformidade é igual a 1,6 e o D10 é 0,5 milímetros. Então, o D60 é igual a 0,8 milímetros. De posse do D10 e do coeficiente de uniformidade, eu consigo calcular o D90. Fazendo este cálculo, o D90 é igual a 0,096 milímetros. Portanto, conheço o D10, conheço o D60, conheço o D90 e aí, por interpolação, eu determino. O D10 está determinado, é o diâmetro efetivo. O D90 também, o D90 está aqui, nós calculamos. E aí, por interpolação, eu determinei o D30, o D50 e o D70. Conheço os meus diâmetros. Como é que eu faço o cálculo da velocidade mínima de fluidificação para um filtro do tipo monocamada? Para cada camada, como eu conheço esse diâmetro, o que eu calculo? O número de Galileu. Com o número de Galileu, eu calculo o número de Reynolds de mínima fluidificação. E com o número de Reynolds de mínima fluidificação, eu calculo a velocidade mínima de fluidificação dessa subcamada em particular. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma média ponderada. Ponderada em função da fração mástica de material que eu tenho em cada subcamada. Como eu dividi o meu meio filtrante em cinco camadas, então, esse X índice I é igual a 0,2 ou 20%. Bom, a gente faz os cálculos. Normalmente, esse cálculo a gente faz por planilha, porque são cálculos tediosos. Faço por planilha. E aí, eu vou apresentar para vocês. Mas, relembrando, o que é o número de Galileu? É um número dimensional. Função do diâmetro e função das propriedades físicas do meio filtrante e do fluido, que são conhecidas. Conheço o diâmetro, por isso que eu determinei um diâmetro característico daquela subcamada em particular. Conheço a massa específica do fluido. Conheço a massa específica do material filtrante. Conheço o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. Portanto, está fácil. Determino quem? O número de Reynolds de mínima fluidificação. Calculado o número de Reynolds de mínima fluidificação. O que é o calculo? A velocidade de mínima fluidificação. Lembrando que ambos os números são números adimensionais. Portanto, faço o cálculo. E aí, da forma como nós fizemos anteriormente no nosso primeiro exemplo, e aí nós temos para cada subcamada, para cada diâmetro, o número de Galileu, o número de Reynolds e a velocidade mínima de fluidificação. E aqui, finalmente, no final, nós temos aqui já a média ponderada desses valores. Como as subcamadas têm igual espessura, então é como se eu fizesse a média desses valores. Isso dá uma velocidade mínima de fluidificação da areia em torno de 518,9 metros por dia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa para o antracito. Agora eu vou calcular a velocidade mínima de fluidificação do antracito, como se ele estivesse isoladamente. Bom, conheço a altura do antracito total, 0,5 metros. Normalmente, divido o filtro em 5 subcamadas. Então, a espessura de cada camada é igual a 0,10 metros. Conheço o D10, conheço o coeficiente de uniformidade. Então, o D60 é igual a 1,6 milímetros. De posse do D10 e do coeficiente de uniformidade, eu consigo calcular o D90. O D90 é igual a 2,192 milímetros. Então, agora, da mesma forma, D10, D60 e D90 por interpolação, eu determino o D30, determino o D50 e determino o D70. Tenho para cada subcamada os seus diâmetros. Da mesma forma, calculo o número de Galileu, que determina que, por sua vez, me possibilita o cálculo do número de Reynolds e que depois me permite o cálculo da velocidade mínima de fluidificação de cada subcamada. E aí eu faço a sua composição, eu faço a sua média ponderada. Faço a sua média ponderada em função da fração máscara que eu tenho em cada subcamada. Feito esses cálculos para o antracito, eu tenho uma velocidade mínima de fluidificação do antracito igual a 634,8 metros por dia. Então, agora, o que acontece? Eu tenho uma velocidade mínima de fluidificação da areia. Eu tenho uma velocidade mínima de fluidificação do antracito. E a questão, como é que eu vou compor isso? Porque eu não posso adotar nem da areia e nem do antracito. E aí, qual metodologia nós vamos adotar? Nós vamos adotar uma metodologia que é proposta por esses dois pesquisadores, esses três, na verdade, Fan, Matsura e Scherner. Eles publicaram um artigo em 1985, determinando características de escoamento em sistemas binários, aonde é necessário você determinar essa velocidade mínima de fluidificação. Ou seja, quando eu tenho um sistema binário e eu preciso calcular essa velocidade mínima de fluidificação, qual é esse valor? Como é que eu posso calcular? Então, em função de estudos experimentais desenvolvidos em escala de laboratório e observados no campo, eles propuseram esta expressão. Quando tem um meio binário, que é o nosso caso, a gente tem areia e tem antracito, a velocidade mínima de fluidificação do meio filtrante, ou seja, a combinação de areia e antracito, ela é uma proporção de ambos os valores. Não é nem a velocidade mínima de fluidificação da areia, não é nem do antracito, é uma combinação. E aí, é possível efetuar esse cálculo mediante o uso desta expressão. Ela é função da relação entre a velocidade mínima de fluidificação, que eu coloquei como índice 2, dividido pela velocidade mínima de fluidificação, que eu coloquei como índice 1, um Vmf2 dividido por Vmf1, elevado a um expoente, que é x2 elevado a 1,69, e que multiplica esta velocidade de mínima de fluidificação índice 1. O que é isso? Essa velocidade mínima de fluidificação 1 é a velocidade mínima de fluidificação das partículas mais pesadas que compõem o meio filtrante. Eu coloquei aqui o pesadas, entre aspas, porque, na verdade, qual é o conceito do Vmf1? É o maior valor. Ou seja, eu tenho dois materiais, areia e antracito. A areia tem uma velocidade mínima de fluidificação, por exemplo, 500. O antracito tem uma velocidade mínima de fluidificação, 600. Qual que é o material em tese mais pesado? É aquele que apresenta o maior valor da velocidade mínima de fluidificação. Então, Vmf1 é o maior valor e Vmf2 é o menor valor. Aí, o que é esse x2? x2 é a fração mássica do meio filtrante associado à velocidade Vmf2. Vmf2 é a menor velocidade mínima de fluidificação. Quem tem a menor? A areia. Então, a gente precisa conhecer qual é a fração mássica da areia na composição do filtro. Então, essa expressão, na verdade, me faz uma composição da velocidade mínima de fluidificação da areia e do antracito, e, mediante esta combinação, me permite calcular a velocidade mínima de fluidificação do meio filtrante como um todo. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a velocidade mínima de fluidificação do meio filtrante como um todo, ela é influenciada pela areia, é influenciada pelo antracito. Como eu tenho um meio filtrante do tipo dupla camada, uma camada influencia na outra. Então, por isso que não é nenhuma nem outra. Eu tenho que fazer a sua composição, a sua devida composição. Vamos aos cálculos. O que é a velocidade mínima de fluidificação do antracito? 634,8 metros por dia. Quem que é a maior? Então, eu preciso definir quem que é VMF2 e quem é VMF1. O que que é VMF1? É a maior. O que que é a VMF2? É a menor, suas partículas mais leves. Então, o que que eu tenho? Quem que é a menor? É a areia, deu 518,9. Então, 518,9 é o meu VMF2. Quem tem a maior velocidade mínima de fluidificação? É o antracito. Então, 634,8 metros por dia é o VMF1. Agora, eu preciso calcular o X2. O X2 está associado ao VMF2. Quem é o VMF2? É areia. Eu preciso saber a proporção máscica que eu tenho de areia em relação ao meio filtrante como um todo. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu preciso determinar o VMF2. Então, o que que eu faço? Eu preciso calcular a massa de areia. O que eu posso fazer? Adoto um filtro, uma área de um metro quadrado. Um metro quadrado. Eu sei que o meu volume, o meu volume, se eu pegar a altura e a área, eu tenho o volume do meio filtrante. Volume total. Volume vezes massa específica, eu consigo calcular a massa. Mas eu não posso usar o volume total. Eu tenho que utilizar o volume de sólidos. Então, eu vou utilizar o conceito de porosidade. Lembra que porosidade é o volume de vazios sobre o volume total. 1 menos a porosidade é o volume de sólidos dividido pelo volume total. Então, se eu multiplicar 1 menos a porosidade pelo volume total, eu tenho o volume de sólidos. Se eu multiplicar o volume de sólidos pela massa específica da areia, eu tenho a massa de sólidos que eu tenho no meu meio filtrante, nessa área de um metro quadrado. Bom, qual que é a altura do meu meio filtrante? 0,3 metros. Eu escolhi uma área igual a um metro quadrado. Porosidade da areia, 1 menos 0,45. A porosidade é 0,45, então 1 menos a porosidade, ou menos 0,45. Massa específica da areia, 2.750 kg por metro cubo. Então, em 1 metro quadrado e uma espessura do meio filtrante, areia, igual a 30 centímetros, quanto que eu tenho de areia? Eu tenho 453,75 kg. Eu vou fazer o mesmo cálculo para o antracito, só que agora lembra, o antracito tem uma espessura de 0,5 metros. A área filtrante continua a mesma, mesmo, 1 metro quadrado. A porosidade é 0,55. Então, fazendo essas contas da mesma forma, e lembrando que a massa específica é diferente, é 1.600 kg por metro cubo, eu tenho em 1 metro quadrado e uma espessura de 0,5 metros, eu tenho uma massa de antracito igual a 360 kg. O que que é o x2? O x2 é a relação entre a massa de areia dividido pela massa total, é a fração máxima. A massa de areia, nós calculamos. Areia mais antracito é a massa total. Então, o meu x2 vai ser igual a 0,558. Significa que em massa, 55,8% da massa que eu tenho no meu filtro, 55,8% é a areia e o restante é o antracito. Então, veja que x2 é uma relação, uma massa da areia sobre a massa total. X2 sempre vai ser um número entre 0 e 1. Bom, então eu já tenho praticamente tudo que eu preciso. Então, eu tenho, eu sei quem é VMF1, eu sei quem é VMF2, já calculei o x2, agora basta eu fazer a minha conta. Então, vamos para a minha conta. O que que é o VMF1? 634,8 metros por dia. O 634,8 está aqui. Quem que é o VMF2? 518,9 metros por dia. Está aqui. Quem que é o x2? 0,558 elevado a 1,69. Este número, ele está, esse valor, essa grandeza, está elevado a esta grandeza, esse outro segundo número que eu tenho aqui. Se eu fizer essa conta, isso vai me dar uma velocidade mínima de fluidificação. Para o meio filtrante, a combinação areia antracito igual a 588,8 metros por dia. Veja que ele se situa entre a velocidade mínima de fluidificação da areia e entre a velocidade mínima de fluidificação do antracito. Não é nenhum, nem outro. É um valor intermediário a ambos. Ele dá 588,8 metros por dia. E assim, a gente agora, nós calculamos essa velocidade mínima de fluidificação para este meio filtrante que agora é um meio filtrante do tipo dupla camada areia antracito. Ou seja, se eu tiver uma velocidade ascensional abaixo de 589 metros por dia, o meio filtrante estará na condição fixo. Ele não estará ainda na condição de expansão. Estará fixo. Se a minha velocidade for igual, ascensional, for igual a 589 metros por dia, o meio filtrante estará na iminência de fluidificar, de expandir. Ele não expandiu ainda. Ele estará na condição de mínima fluidificação. Se eu aplicar uma velocidade ascensional superior a 589 metros por dia, o material filtrante vai começar a expandir. Então, agora, nós já sabemos e já temos técnicas que nos permitem calcular a velocidade mínima de fluidificação. Para mim, os filtrantes do tipo monocamada. Para mim, os filtrantes do tipo dupla camada areia antracito. Nós já temos isso. Nós já sabemos fazer. E como eu mostrei para vocês, é relativamente fácil. Não é difícil. É tranquilo. Ou seja, o que nós temos que ter bastante atenção quando nós trabalhamos com filtros dupla camada areia antracito. Ou pode ser até mesmo carvão ativado, granular, areia, qualquer coisa que me leve em consideração, dois materiais filtrantes distintos, com características distintas. A velocidade mínima de fluidificação para filtros dupla camada, ela é função da composição das velocidades mínimas de fluidificação de cada material em particular. Ou seja, eu estou adotando, como eu estou fazendo, uma composição. Ela não é nem da areia, nem do antracito. Ela é uma composição. E para isso nós utilizamos aquela expressão que eu coloquei para vocês. Qual é o nosso próximo passo? Muita gente, inclusive, me pergunta o seguinte. É verdade. A gente consegue calcular agora essa velocidade mínima de fluidificação. Mas eu preciso saber que velocidade ascensional que eu aplico para conseguir uma expansão de um certo valor. Como é que eu faço isso? Além da velocidade mínima de fluidificação, eu quero saber como esse meu filtro se expande. Eu quero expandir, por exemplo, 20%, 30%. Que intervalo de velocidade ascensional eu tenho que aplicar no filtro de tal forma a garantir essa expansão de 20% a 30%. Agora vai ser o nosso segundo passo. Os nossos próximos vídeos eu vou mostrar no primeiro vídeo a teoria e depois no segundo vídeo alguns exemplos de como é que nós conseguimos calcular esta expansão do meio filtrante para diferentes valores de velocidade ascensional de lavagem. Tá bom? Então, lembrando, para aqueles que não sabem, eu tenho um livro publicado, publiquei em 2017, se não me falha a memória, denominado tratamento de água, concepção, projeto e operação de estações de tratamento de água. E nesse livro nós falamos exaustivamente sobre projeto de estações de tratamento de água e com inúmeros exemplos de cálculo de projetos de ETS, os seus processos unitários principais. Lá nós falamos sobre coagulação, fluculação, filtração, flotação por ar dissolvido, desinfecção, falamos sobre remoção de compostos orgânicos, uma série de processos e operações unitárias que nós utilizamos rotineiramente na concepção de estações de tratamento de água. E lá nós falamos sobre fluidificação, falamos sobre expansão e temos exemplos de cálculo. Esse livro, ele pode ser adquirido diretamente na Amazon ou pode ser adquirido também no site da editora, a editora é o Grupo Gain, então vocês podem adquirir esse livro diretamente na Amazon ou diretamente no site da editora do Grupo Gain. Mais recentemente, eu publiquei um segundo livro, que chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental, ele é um livro de fundamentos, então ele tem por objetivo fornecer elementos para que alunos profissionais possam ter um bom entendimento em uma série de processos e operações unitárias que nós utilizamos no projeto Dietas e ETS, um livro de fundamentos. Lá nós falamos sobre cinética química, falamos sobre reatores ideais, reatores não ideais, falamos sobre absorção, arraste com o mar, precipitação química, falamos sobre oxidação química e é um livro de fundamentos. Diferentemente do primeiro livro, esse livro está em PDF, ele é gratuito, vocês podem baixá-lo diretamente no site, no meu site particular, o www.cidensekler.com.br. Então, caso vocês queiram dar continuidade aos estudos de vocês, vocês podem ir lá, baixar o livro, está em PDF, gratuito, e dar em continuidade aos estudos de vocês. Bem, então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final e, sequencialmente, nós vamos apresentar outros vídeos e aí nós vamos falar sobre a questão da expansão de meios filtrantes. Vamos mostrar como que é possível nós calcularmos a expansão de meios filtrantes em função de diferentes valores de velocidade ascensional. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.